Oi pessoal, vamos lá, dar um jeito na pia pra bater um bolo, mas primeiro vamos fazer a calda né, olha a cenoura, pedra, pedra de gelo gente, mas vamos lá, dar um jeito nessa pia pra poder fazer a nossa calda, hoje o vídeo é da calda, vambora? Tchau! 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 Pessoal! Vamos de que? Bolo! Bolo de cenoura com calda de chocolate porque a gente não é fraca, tem calda, não tem leite condensado? Não, mas vai ter calda sem leite condensado, se você tá fazendo bolo aí porque você não tem leite condensado, para com isso, faz porque dá certo, não sei, vamos ver agora. Eu vou ajudar minha mãe, isso, ó, pra calda a gente vai usar uma xícara de açúcar, meia de água, duas colheres de margarina e meia xícara de achocolatado, o meu tem isso aqui porque eu ganhei, se você tiver nescau, chocolate 100%, 50% cacau, também, vamos testar né? Vou fazer a calda, vou mostrar pra vocês no decorrer e tô esperando a cenoura descongelar. Olha o gelo dela! Tá igual pedra, mas como consegui fazer hoje é indo bolo. Vou botar a cenoura pra descongelar e vou fazer a calda, porque daqui a pouquinho sai. Daqui a pouquinho ela sai esse gelo e dá pra gente bater. Agora tira a mãozinha da água, por favor, que você tá tossindo, obrigado. Bora pra calda? Bora! Aí a gente vai pôr a água, bota o açúcar que eu vou ligar nosso fogarelo. Dá pra não tornar, hein garotinha? Tá lambendo? Tá lambendo! Tá, açúcar e duas colheres de margarina. Pera, se você for... Pera aí, minha filha. Se você não esque... Ela acaba fazendo eu esquecer as coisas importantes. Se você for usar manteiga, usa sem sal, que é pra não alterar muito ali o sabor. Mas se você for usar margarina, não tem problema. Aí a gente vai usar duas colheres rasa, porque tem pouca, não pode usar muito. Não tem pouca. Calma, meu amor. Não vai dar. Ó. Você tá longe do negócio. Pera aí. Deixa eu raspar. Pera aí. Deixa eu raspar. Pronto. E vamos botar a xícara de chocolate. Posso botar? A xícara é meia xícara de chocolate. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Os ingredientes. Pode. Tirou? Deixa eu ver. Isso. E não vai lamber não, porque você ficou com dor de barriga no outro dia, né? Agora a gente vai mexer. Pera aí, pera aí. Deixa esquentar, porque não esquentou ainda. A gente vai mexer e eu vou voltar pra mostrar o ponto. Certo? Vamos esperar. Deixa eu ver mais pra cá se dá. Deixa eu ver se tá fervendo. Aí, gente. Assim, ó. Quando levantar fervura, vocês contam oito minutos, né? Dependendo do seu fogão, porque o meu é o fogareiro. Tá? Quanto a oito minutos e tira, mexendo sempre. Que ele vai ficar com uma consistência. Se você quiser que ele fique mais durinho quando você pôr ele em cima do bolo, deixa de oito a dez minutos. Quanto mais você deixar a calda ferver, mais consistência depois de fria ela vai pegar. Entendeu? Mexendo sempre. E você abaixa seu fogo. Aqui eu não tenho como abaixar o fogo, porque ó, estou de fogareiro. Né? Porque meu fogão está aposentado ainda. E olha que delícia. Gente, lindo, né? Fica muito linda. Brilhosa demais. Olha que consistência disso. Aí, gente. Esse é o ponto da calda do nosso bolo de cenoura. Certinho? Então, gente. Vou finalizar aqui o videozinho da calda. Tá bom? Essa é a nossa calda. Olha o nosso resultado é esse. Olha a consistência. Ela não pinga. Ela faz fio. Que coisa mais linda. Até o próximo vídeo. Não perca. Vai ser o bolo de cenoura.